Bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos novamente ler a Palavra de Deus para que possamos refletir sobre as suas verdades? Diz assim em Hebreus capítulo 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte. E não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Lindo isso, né? Enoque andou com Deus. Enoque tinha um pacto sério com Deus. Tudo que ele ia fazer, ele perguntava para Deus. Ele conversava com Deus. Ele se relacionava com Deus diariamente. Gente, você já tentou fazer isso? Eu acho que não é tão fácil, né? Muitas pessoas tentam. Muitas pessoas conseguem. Mas eu confesso para você que não é sempre que eu consigo. Eu gostaria de conseguir mais vezes. Andar com Deus significa se relacionar com Ele o tempo todo. Não apenas fazer oração de manhã, de tarde e de noite. É preciso que nós nos relacionemos com Deus, não só no momento da oração. O momento da oração deve ser um bônus, um plus. Eu quero te fazer um desafio. Será que você conseguiria viver 24 horas com Deus? Mas num pacto mesmo de relacionamento íntimo, de relacionamento total. Naquela sim de você acordar e se sentir de Deus, com Deus, para Deus, em tudo. Na hora que você for comer, não vai ser para Deus somente o momento da oração. Vai ser para Deus o momento da oração, o que você comer e com quem você comer. Na hora de você andar pela rua, você vai ter uma visão diferente para as pessoas. Você vai falar para elas sobre Jesus porque você está com Deus. Será que você conseguiria 24 horas com Deus? Só 24 horas. Vamos começar com 24 horas. Depois a gente muda para 48 horas. Depois para... Quanto que dá depois? Três dias? Não sei. Você sabe. Faz a conta lá depois. Mas eu quero te convidar para você ter uma vida diária com Deus. Assim como Enoque. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos nos relacionar mais contigo. Nós queremos estar contigo e na tua presença por mais tempo do nosso dia. Por isso te pedimos, nos ensine quais caminhos devemos trilhar. Nos ensine, Senhor, quais atitudes devemos ter. Queremos, Senhor, ser pessoas que identificam a tua verdade por onde andarem. Que trazem a tua luz por onde estiverem. Te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, queridos. Fiquem com Deus.